Os empresários Jorge Abucáter e João Vítor Queiroz Caram lançam em Capitólio nesta sexta-feira o empreendimento de turismo Cataguá, que prevê investimento de 350 milhões de reais e geração de 910 empregos diretos e 2.730 indiretos nos três primeiros anos. O empreendimento será construído em um terreno de 129 hectares na altura do quilômetro 312 da rodovia MG 050 e prevê 81% de área verde preservada. No espaço, devem ser construídos três parques temáticos e um resort. De acordo com Jorge Abucáter, o município de Capitólio e seu entorno, com tamanhas e diversas belezas naturais, tem em seu DNA a missão de ser o grande polo turístico de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil, e que o empreendimento Cataguá será o destaque do Mar de Minas e a Serra da Canastra. Para João Vítor Queiroz Caram, o Cataguá deve ser um indutor de padrão de qualidade em serviços turísticos para a região, desenvolvendo serviços e atrações de primeiro mundo, atraindo turistas das três maiores regiões metropolitanas do país. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo informações da empresa, são 30 hectares no Parque de Aventura, 5 quilômetros de terras banhadas pelo Mar de Minas, 150 mil metros quadrados de parque aquático, dois acessos ao Mar de Minas para atividades náuticas, resort cinco estrelas, ponte pêncio com 110 metros de comprimento e 80 metros de altura na principal vista do Parque Mirante dos Cânions. De acordo com a empresa, o Tuná Parque Aquático será o maior de Minas Gerais e terá piscinas de ondas, rio lento e brinquedos semelhantes aos de parques, como a Disney e Universal. No Parque Mirante dos Cânions, que já está em funcionamento, terá o Parque de Contemplação Mirante dos Cânions, construído para aproveitar a beleza das paisagens naturais do local. Outra atração temática será o Pauá Parque de Aventura, com circuito de tirolesas com mais de 100 metros de altura, em um percurso de ida e volta sobre os Cânions de Capitólio. O parque terá atividades na água, na terra e no ar. Já o resort Cataguá terá um serviço de hotelaria 5 estrelas, uso do Beach Club e orla de esportes de 3 quilômetros no entorno da água. O Parque de Contemplação Mirante dos Cânions